deflagrou a segunda fase da operação Tessaurus. O objetivo é combater a apropriação indevida de dinheiro destinado ao pagamento de auxílio emergencial e lavagem de capitais. A investigação decorre de notícia crime proveniente da Caixa Econômica Federal comunicado que no período de abril a julho de 2020, uma agência lotérica, Diana Nideua, solicitou R$ 19,1 milhões para pagamento de auxílio emergencial e não prestou contas desse valor. Agora vamos ouvir o que disse o delegado sobre a operação. Entre as apreensões de devolução de valores e bens sequestrados, estima-se que foram recuperados cerca de R$ 12,5 milhões. O nome da operação, Tesouro em latim, faz parte da expressiva quantia apropriada para pagamento de mais de 30 mil cotas de auxílio emergencial, considerando a cota de R$ 600,00, prefazendo assim a maior fraude envolvendo benefícios já registrados no país.